Muito bom dia a todas e a todos. É com grande alegria que a gente inicie esse segundo dia do Encontro Interestadual de Gestão Cultural, Estado e Organizações Sociais. E, antes de mais nada, se vocês quiserem, principalmente quem está sentado lá no fundo, chegar mais perto, para a gente ficar mais junto nessa sala que é tão linda e tão grande, pode ser mais interessante para acompanhar de perto o calor das discussões. Hoje a gente tem uma apresentação dos estados de manhã e depois tem duas falas muito importantes da visão da sociedade e dos parceiros. Esse encontro é uma realização da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, uma decisão arriscada num ano eleitoral em que a gente teve várias mudanças. Estamos muito felizes de poder contar com a presença de vocês, em especial de todos os nossos convidados, palestrantes e apoiadores. Eu não poderia deixar de agradecer a Associação Brasileira de Organizações Sociais de Cultura, que foi grande parceira na realização deste evento, a Fundação Osesp, que cede essa casa tão linda para que a gente possa realizar o evento, a Associação Casa do Museu Portinari, a Camportinari, a Bassaí Cultura e Arte, Amigos do Guri, a Associação Paulista de Amigos da Arte, APA, o Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração, o INCI, a Associação Passo das Artes Francisco Matarazzo Sobrino, o Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, o Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, o NUPIS-USP, e a todos os colaboradores da Secretaria da Cultura, que também trabalharam ativamente para que a gente pudesse realizar esse evento nestes dois dias. Com grande alegria, para dar início a essa nossa mesa da manhã, balanço da parceria do poder público com o terceiro setor na área de cultura, eu chamo a Secretária da Cultura de Minas Gerais, Eliane Parreiras. A diretora de gestão da Fundação Teatro Municipal de São Paulo, Ana Flávia Cabral Souza Leite. O secretário da Cultura do Estado de São Paulo, Marcelo Matos Araújo. Eu vou para lá daqui a pouquinho, e antes disso, com grande alegria, eu chamo o nosso querido curador de fundações do Ministério Público do Estado de São Paulo, o doutor Ayrton Grazioli, que mediará os trabalhos. Antes de iniciar a mesa, lembro a todos que os certificados estarão disponíveis no site, os participantes receberão um e-mail disponibilizando o acesso e convidando todos também a participarem de um questionário de satisfação, de sugestões pela internet. Além disso, a gente tem um questionário do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Universidade de São Paulo, em Políticas Públicas, o NUPES, e nós convidamos todos que puderem preencher esse questionário no FAIE na hora do intervalo, tanto da manhã quanto da tarde. É um questionário qualitativo, que levanta algumas questões importantes sobre a relação da sociedade civil com o Estado, Estado com a sociedade civil, e nós enviaremos depois uma publicação para todos os que puderem responder esse questionário. Agradeço a todos e vamos aos trabalhos. Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Cumprimento na pessoa do doutor Marcelo Matos Araújo, digníssimo secretário de Estado da Cultura do Estado de São Paulo, os ilustres integrantes dessa mesa de trabalho, que hoje vão permitir um debate certamente bastante profícuo para o avanço deste modelo de gestão que tantos benefícios têm trazido à população na área da cultura. Eu vou rapidamente falar um pouquinho da organização dos trabalhos e, na sequência, passo a palavra aos nossos palestrantes, que darão o show aqui hoje, nessa manhã. Cada palestrante terá 30 minutos para a sua exposição inicial. Na sequência, nós escolheremos dois ou três estados, dependendo do número de escritos e o tempo que a gente tiver, representantes de estados, para que, entre três e cinco minutos, façam uma apresentação bastante sintética da realidade do seu estado de origem. E, na sequência, o debate com o público, com outros representantes de estados da federação, organizações sociais interessadas nesse tema. E, para esses, a gente pede encarecidamente que colham na plenária os papers e coloquem as suas questões. Por que isso? Porque, certamente, haverá um número significativo de questões. Nós escolheremos aquelas de maior interesse para o público em geral e as demais serão passadas aos palestrantes para que tenham a oportunidade de depois fazerem os comentários, as indagações que os senhores fizerem. Isso pode ser feito de forma virtual, mediante e-mail. Por isso que se pede que coloquem os seus e-mails nas suas respectivas questões. Para a abertura dos trabalhos, nós vamos passar a palavra à doutora Eliane Parreiras, que é secretária de Estado de Cultura de Minas Gerais para a sua exposição inicial. Bom dia a todos. Queria cumprimentar todos na mesa, mas agradecer especialmente ao secretário Marcelo Araújo, à Claudinelli, pela oportunidade, pelo convite para Minas Gerais participar desse encontro e falar da minha alegria de termos esse tipo de oportunidade de troca de experiências, de conhecer as experiências de outros estados. Ontem, conversávamos, depois do seminário, depois dos trabalhos, conversávamos a respeito disso, da importância desse trabalho em rede entre os entes federados, e falar também para o motor da alegria de ter o Ministério Público na mesa, que eu acho que é um parceiro fundamental, estratégico, tanto no processo de compreensão, quanto no processo de desenvolvimento mesmo dessas políticas. Então, a felicidade também de ter, além das experiências do Estado e do município, o Ministério Público junto com a gente. A gente teve ontem falas muito interessantes e a minha tentativa é de não repetir demais os conteúdos que foram apresentados, mas algumas experiências de Minas têm pontos em comum com o que foi apresentado ontem, mas eu vou tentar de uma maneira sintética apresentar e não me repetir tanto. Pode passar, por favor. Algumas considerações e reflexões que eu acho que são importantes para a gente comentar antes de entrar especificamente no tema. Primeiro, a exigência, a proteção e a garantia de que o poder público é quem elabora e conduz a política pública. Isso é uma premissa que eu acho que é básica e que todos nós concordamos, mas que é o mais importante para que isso possa resultar em um trabalho qualificado. Ao mesmo tempo, o setor de cultura tem especificidades e singularidades no seu processo de gestão, de elaboração, de monitoramento, que precisa, que demanda, que gera uma demanda muito especializada do ponto de vista de modelos, de formas de atuação para que a gente tenha efetividade. Esse é um permanente desafio no desenvolvimento da cultura nos últimos anos no Brasil. Também é fato que as entidades do terceiro setor têm exercido um papel muito estratégico com relação às políticas públicas de cultura, em vários papéis, como atores, como protagonistas, como parceiros, mas também é fato que a cultura se complementa a partir da atuação das instituições do terceiro setor. E aí, alguns conceitos básicos que eu acho que qualquer administração pública, gestão pública, hoje busca, profissionalização, eficiência, resultados, transparência, agilidade, abrangência, só para citar alguns dos mecanismos. Pode passar. Dentro dessa questão da necessidade de modelos diversos para poder atender à diversidade cultural, existem muitos instrumentos de parceria, de relação com essas entidades. Então, só para citar alguns, os convênios, os contratos, programas de fomento, e aí, desde prêmios até editais de seleção pública. Mas, sem dúvida nenhuma, o ponto, o ápice principal, o ponto de maior articulação institucional são as duas legislações, de IOS e OSCIPs. Também entendemos que essa necessidade, como eu disse, de atender à diversidade, gera uma outra demanda, que é do permanente aperfeiçoamento desses mecanismos adequados à realidade cultural, adequados ao cenário cultural, que também é muito dinâmico. Então, uma necessidade permanente de aperfeiçoamento para atender às demandas de execução das políticas públicas. E aí, então, a gente vai entrar um pouquinho no contexto do surgimento da legislação em Minas Gerais. A legislação em Minas Gerais é de OSCIP, exclusivamente de OSCIP. Depois a gente vai falar um pouquinho mais e mostrar até o mapa do país. Mas, então, o primeiro contexto era de uma busca pela melhoria dos produtos e serviços oferecidos à sociedade, ampliando a eficiência e a gestão dos recursos públicos. Isso foi um dos critérios para que a gente pudesse chegar nesse modelo da legislação das OSCIPs. A outra questão que eu já falei, a institucionalização dessa ação governamental, criar realmente marcos legais e sustentação jurídica mais abrangentes para essa articulação com o terceiro setor, garantindo a participação social e ampliando essa proximidade entre as partes. Também, dentro desse contexto, nós tivemos o surgimento de diversos modelos estaduais de parceria, tanto de OSCIPs, então, de parcerias com o terceiro setor. A experiência das duas legislações federais, da OSCIP, que também foram fundamentais para que a gente pudesse fazer uma avaliação e desenhar o modelo de Minas Gerais e o foco específico em áreas específicas e a abrangência de áreas não exclusivas do Estado. E aí tem um mapa, pode passar, por favor, de como é que a gente está hoje no Brasil. O que está em amarelo são aqueles estados que têm uma legislação exclusiva de OS, em azul, exclusivas de OSCIPs, e em verde, as duas, os dois tipos de modelo. Então, a gente vê que a experiência maior é realmente de OS, alguns estados adotando a experiência das duas legislações, e Minas Gerais, em função de uma série de características e de critérios, no momento de criação, optou naquele momento então só pela legislação de OSCIPs. Pode passar. E aí, a legislação, ela é uma legislação de 2003, e aí é importante também contextualizar dentro do modelo de governo e do momento que a gente vivia no governo de Minas, o momento que então que surge essa legislação. De 2003 a 2006, foi implantado o choque de gestão, que trabalha com alguns critérios, primordiais, primeiro o ajuste fiscal, segundo a revitalização do planejamento, a importância estratégica do planejamento, com o alinhamento das prioridades de curto e médio, curto e médio e longo prazos, e a integração do planejamento com o orçamento. Isso foi feito um trabalho muito efetivo nos primeiros anos para ajustar a máquina, e a inovação da gestão como elemento de sustentabilidade. Então, foco em planejamento e em gestão e como é que isso se configura na prática. Então, a gente teve, primeiro, a revisão do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que é um plano que trabalha com 20 anos de planejamento, então, primeiro foi feita essa revisão. A partir dessa revisão, todas as diretrizes, as redes com as quais a gente trabalha, os agrupamentos dos temas, para fazer as estratégias de contratualização de resultados, as metas e onde a gente quer chegar. E, a partir disso, a gente criou, então, três dimensões de contratualização. Governo e iniciativa privada, governo com o próprio governo, entre setores, e governo com o terceiro setor. Pode passar, por favor. E aí, então, a gente tem o marco legal da OCIPE, com a lei 14.870 de 2003. E é uma lei que une muitas questões de várias outras legislações, inclusive algumas experiências de OES. E a gente considera que é uma lei que tem, claro, que também passa por esse aperfeiçoamento, como eu estava falando, porque, como eu disse, o processo é dinâmico e a tendência é de evolução, mas é uma lei que já nasce com pontos muito positivos. Então, algumas informações básicas sobre essa legislação, para que a gente possa depois debater. Ela faz a qualificação das entidades do terceiro setor, como o CIP, e já coloca a possibilidade de realizar a cooperação para a execução de atividades de interesse público. Essa questão, ela é bem clara na relação e a parceria com o Estado, por meio do termo de parceria, ela se dá para as atividades de interesse público. São 14 áreas de qualificação, e, então, a área que atende a cultura diretamente é cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico. E aí tem uma, pode passar? Tem um gráfico que apresenta o que está em vermelho ali, é a cultura, e aí são outras áreas, então, defesa da ética, da paz e de outros valores, defesa dos direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita, desenvolvimento econômico, social e combate à pobreza, trabalho voluntário, então, uma série de outras áreas, hoje, a maior parte, a maior qualificação é na área de cultura, que representa 16% das entidades qualificadas, e aí, então, uma oferta que cresce cotidianamente para que a gente possa trabalhar futuros projetos em parceria com as entidades na área de cultura. O modelo do CIP mineiro, ele trabalha, ele nasceu sem o processo seletivo, e hoje, esse processo seletivo, ele é obrigatório, então, para iniciar um novo termo de parceria, esse processo seletivo é obrigatório, ou uma justificativa do órgão estatal parceiro, então, no caso, seria a Secretaria de Cultura, justificando a escolha de uma CIP específica e demonstrando que aquela atividade só pode ser exercida por aquela CIP, que tem realmente uma justificativa para um processo de dispensa do processo seletivo. O termo de parceria é a materialização desse vínculo de cooperação entre o poder público e a CIP. Esse instrumento, ele determina a relação entre as partes signatárias, seus direitos, obrigações e responsabilidades. o termo, como ontem foi dito, é, sem dúvida nenhuma, o ponto mais estratégico nessa relação, porque é um processo de contratualização, efetivamente, é por meio dele que nós temos todos os critérios estabelecidos e pactuados, é um processo de pactuação, efetivamente, e aí eu vou apresentar um pouquinho do que tem no termo de parceria, só para que se tenha uma ideia, não se restringe a isso, mas separei as questões principais. O objeto do termo de parceria, evidentemente, um programa de trabalho bastante detalhado, a especificação técnica detalhada do projeto, metas e resultados a serem atingidos pela entidade e respectivos prazos de execução ou cronogramas, critérios, pode passar, critérios objetivos de avaliação de desempenho, coindicadores de resultados, então, mais uma vez, a importância, esses critérios são definidos junto com a OCIPE, dialogados, construídos, efetivamente, de maneira conjunta. Normas relativas à prestação de contas dos recursos e dos bens de origem pública, que é outro fator fundamental, essa pactuação, no momento de pactuação, já está clara qual é a forma de prestação de contas e até onde vão as regras dessa prestação, e também a previsão de receitas e despesas, porque a ideia é que cada vez mais essas OCIPEs dependam menos do recurso público e possam trazer parcerias privadas e resultados de receitas da própria execução de suas atividades, claro que depende do tipo de atividade, nem toda ela vai gerar uma receita suficiente para fazer alguma, para fazer diferença dentro do processo, mas a motivação é para que a gente tenha uma eficiência cada vez maior e que a gente, então, possa ter também uma participação cada vez maior dos recursos privados e da geração de receitas, reduzindo a necessidade e a demanda em relação ao Estado. O processo, ele é um processo que é longo, do termo de parceria dentro do governo, existe uma área específica dentro da CEPLAG, da Secretaria de Planejamento e Gestão, que cuida do assunto, então, que tem relação com todas as áreas setoriais para o processo de acompanhamento, para o processo de orientação sobre a elaboração, monitoramento e acompanhamento, mas, além disso, nós temos todos os órgãos de controle internos e procedimentos para que a gente possa efetivar esse processo do termo de parceria. Então, desde pareceres técnicos do órgão estatal parceiro, até assessoria jurídica, a própria CEPLAG, Controladoria Geral do Estado e, inclusive, Conselho Estadual de Política Cultural. O Conselho, ele tem, a lei determina que aqueles setores que têm conselho específico da área, conselho do setor, que o Conselho tem que fazer uma aprovação, um processo de avaliação, seria o mais correto de ser dito, do termo de parceria proposto. Então, também um papel de protagonismo para o Conselho Estadual de Política Cultural. Os mecanismos de controle são, e depois eu vou falar ao final sobre os desafios e limites, mas os mecanismos de controle são muito rígidos, há um esforço para que a gente possa fazer um equilíbrio, tendo um controle e a garantia da qualidade do gasto, da efetividade do gasto do recurso público, e ao mesmo tempo sem engessamento da instituição. Essa é uma linha muito tênue, é ainda um desafio tanto para as instituições quanto para o setor público de chegar nesse equilíbrio efetivamente, mas estamos caminhando para isso, melhorando de maneira permanente esses mecanismos. Então, a legislação prevê que as OSCIP se submetem em Minas Gerais à fiscalização do Ministério Público no exercício das suas competências legais e ao controle externo da Assembleia Legislativa com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. O órgão estatal parceiro, ele faz, ele designa uma comissão, uma comissão supervisora, essa comissão é composta no mínimo por um supervisor e um supervisor adjunto, que participa das decisões da OSCIP relativas ao termo de parceria. Então, exclusivamente aquele conteúdo, essa comissão supervisora, ela tem uma participação ativa no processo para as decisões relacionadas ao termo de parceria, sem tirar autonomia das instituições, mas é uma participação muito viva, muito próxima. A execução do objeto do termo de parceria, ela é acompanhada por uma comissão de avaliação, então, nós temos essa comissão supervisora, que faz esse contato diário, que é a proximidade, e nós temos essa comissão de avaliação. E aí, ela é uma comissão mais ampla, que tem a participação do órgão estatal parceiro, da Secretaria de Planejamento, um representante da OSCIP, um representante do Conselho Estadual de Política Cultural. Então, envolvendo também a sociedade civil, esse representante do conselho é sempre da sociedade civil, e nos apoia no monitoramento e na avaliação dos resultados daquele termo de parceria. Pode passar, após a assinatura do termo de parceria, é elaborado também, eu acho que isso é um dos pioneirismos da legislação em Minas Gerais, um regulamento próprio de compras e de contratações, que são regras para aquisição de produtos e serviços, de forma, evidentemente, a contemplar todos os critérios do recurso público, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade. Mas, mais uma vez, eu destaco o que eu tinha falado da importância da pactuação prévia. Ao fazer esse regulamento de compras e pactuar isso com o gestor, nós temos uma pactuação prévia que vai nortear não só o processo de gestão do termo de parceria, mas a avaliação. Então, isso é algo que é muito positivo, evidente que existem revisões, existem processos que são revistos ao longo do caminho, mas é um ponto de partida extremamente importante para que nós tenhamos essas regras já estabelecidas, essas regras do jogo estabelecidas antes de nós iniciarmos. Os membros do conselho fiscal ou de órgão congênere na estrutura do CIP responderão solidariamente pelos atos de sua competência, também acho que é importante. E aí, pode passar. E aí... Aqui está na ordem errada. Nós temos a evolução do modelo de parceria, que eu queria comentar um pouco, então, também, que eu acho que é importante. De 2003 a 2005, nós temos a consolidação de um novo modelo de gestão, uma nova forma de articulação do terceiro setor com o poder público, voltado para a prestação de serviços de maneira mais efetiva, como eu falei, e legitimando a participação da sociedade civil. Depois, já de 2005 a 2010, nós, nessa experiência já implantada e iniciada em diversos setores, foram muitos os setores que a gente teve a experiência do CIP em Minas Gerais, dos termos de parceria e não só na cultura, nós tivemos uma sedimentação e evolução do modelo com a construção de metodologias de celebração, acompanhamento e fiscalização. Então, como eu disse, a gente vem evoluindo ao longo desse processo, a partir das experiências, a partir de uma avaliação permanente de como esse processo, de como as metodologias estão efetivamente funcionando. E, depois de 2011 e 2014, um diagnóstico da implementação do modelo de parcerias e a implementação de mecanismos de aprimoramento. Esse ano mesmo, nós tivemos uma mudança no decreto que regulamenta exatamente para que a gente possa evoluir. E, a partir desse seminário aqui, eu já vou deixar algumas sugestões para a próxima gestão. Nós estamos encerrando uma gestão agora em Minas Gerais e, a partir desse seminário, já existem algumas sugestões que foram discutidas aqui que eu acredito que sejam importantes deixar como proposta de aprimoramento futuro. Pode passar. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que duas lâminas ali não passaram, mas, então, eu vou... eu vou só passar rapidamente, a respeito do processo de monitoramento e de controle. No monitoramento do termo de parceria, ele é realizado por uma comissão supervisora, como eu falei, e, com o apoio da CEPLAG, é feito, então, um acompanhamento. Aí eu vou falar um pouquinho de maneira rápida, porque é bastante burocrático, mas dos mecanismos com os quais a gente trabalha nesse processo da comissão supervisora. Então, existem reuniões do comitê de apoio à gestão dos termos de parceria, que são reuniões internas, oficinas de capacitação para o órgão estatal parceiro, porque é uma legislação muito recente, os modelos são recentes, a gente ainda tem discutido com os órgãos de controle como fazer esse acompanhamento. Então, o órgão estatal parceiro, então, no caso, a Secretaria de Cultura, o Fundação Clóvis Salgado, as pessoas que estão ligadas diretamente aos processos, elas recebem uma capacitação da CEPLAG, dessa área, para poder atuar e acompanhar os processos. Nós temos checagem e amostrais periódicas, checagens, isso também tem sido bem importante para que possa ser feito um acompanhamento não tão... com uma periodicidade pequena, para que a gente possa fazer um acompanhamento mais próximo, entendendo as realidades das OSCIPs. Reuniões gerenciais com o dirigente máximo do órgão estatal parceiro, então, também tem reuniões, por exemplo, comigo na Secretaria, reuniões periódicas para poder apresentar o balanço do desenvolvimento do processo, tudo durante o processo ainda. E o sistema gerencial dos termos de parceria, que também é importante, porque tem essa gestão, como eu disse, lá na CEPLAG. E, do ponto de vista da avaliação do termo de parceria, nós temos, primeiro, a OSCIP elabora relatórios gerenciais, então, ela tem o compromisso da elaboração desses relatórios, a equipe de checagem amostral, que é essa supervisora, verifica se a entidade observa o regulamento de compras e contratações, depois, o supervisor valida o relatório gerencial, a partir dessa validação, a comissão, aquela comissão de avaliação, que já tem outros atores, analisa esses relatórios gerenciais, e depois, então, emite-se um relatório conclusivo sobre a avaliação realizada. Então, como vocês podem ver, são muitas as etapas de avaliação, tentando atuar de maneira preventiva, para que a gente não tenha só o processo de correção ao final, que a gente tenha um processo preventivo para poder apoiar as organizações também no desenvolvimento das ações, mas são muitas as etapas de checagem, de avaliação, para que a gente chegue num resultado efetivo. E aí a gente tem... Falta só um pouquinho, por favor. Aí a gente tem um desenho do que são os termos de parceria esse ano, eles movimentam quase 70 mil reais, são cinco termos de parceria, e eu vou falar um pouquinho, rapidamente, para não estourar meu tempo. Pode passar. A gente tem o Plug Minas, esse é um termo de parceria que sempre teve a participação direta da Secretaria de Educação como parceira, e, a partir agora, do final do ano, esse processo passa a ser conduzido pela Secretaria de Educação, e a cultura fica só como interveniente. O Plug Minas é um projeto de formação de jovens, de formação de jovens em cultura, arte digital e empreendedorismo. Ele funciona num espaço onde era o antigo FEBEM, em Minas Gerais, então é uma reocupação daquele espaço voltado para esses jovens, são jovens de classe menos favorecida, tem algumas regras para a entrada nesse processo, mas é algo que é extraordinário, porque é o desenvolvimento da autoestima, do protagonismo juvenil, da capacidade realmente de execução. Pode passar, por favor. Hoje são vários núcleos, então a gente tem o núcleo Valores de Minas, que oferece aulas de dança, circo, artes visuais e teatro, laboratórios de cultura do mundo, ensino de idiomas, o núcleo de criação e design do SENAC, e aí também, além do design e a moda, também está incluído, núcleo de empreendedorismo juvenil junto com o SEBRAE, tem um resultado extraordinário a formação dos jovens empreendedores, e nove, que são jogos digitais, conteúdos relacionados à construção de jogos, e o Oi Cabum, que é com a parceria com a Oi, que é a Escola de Arte e Tecnologia. Temos ainda o núcleo Caminhos do Futuro, que é a parte onde o resultado desses trabalhos fica exposto e tem a relação com a comunidade, a comunidade pode participar, e o NPG, que é o núcleo de planejamento e gestão. Tanto o Plug Minas, quanto o próximo, que eu vou passar, que é o Circuito Cultural Praça da Liberdade, são modelos muito pioneiros de gestão, porque eles envolvem entidades do terceiro setor, parceria privada para o desenvolvimento das atividades e recurso público. Então, são modelos bastante pioneiros, com muitos atores envolvidos, e, nesse caso, então, do Plug Núcleo de Gestão, é quem faz, não só a relação, são representantes da Secretaria de Estado de Cultura e da Secretaria de Educação, que não só fazem a relação com a própria OSCIP, mas também com esses atores privados que convivem dentro desse projeto. Pode passar. Aí, é só para vocês terem uma ideia, uma vista aérea desse espaço, cada um desses espaços é um núcleo e atende hoje, atende mais de 23 mil alunos anualmente, é algo realmente extraordinário e é um projeto com o qual a gente tem muito orgulho e a OSCIP tem um papel fundamental nessa junção, como eu estava falando, nessa articulação desses entes todos que participam desse processo. Pode passar. O Circuito Cultural Praça da Liberdade, o circuito é um termo de parceria com o Instituto Cultural Sérgio Maniani também, o Circuito Cultural é a ocupação dos antigos prédios, das secretarias do Estado que estão na Praça da Liberdade, com a criação da cidade administrativa, esses prédios todos foram transformados em museus, centros culturais, espaços diversos, e também é um modelo, como eu disse, muito pioneiro, porque temos 12 equipamentos hoje em funcionamento, pode passar. 12 equipamentos hoje em funcionamento, seis deles de gestão direta do Estado, seis geridos por entidades do terceiro setor em parceria com a iniciativa privada e uma OSCIP que faz o trabalho de gestão e organização desse todo. Então, e aí, com todas as estratégias de gestão, de articulação entre esses atores todos, de comunicação, então, papel também muito estratégico no processo de apoio nessa gestão e articulação entre todos os entes. Pode passar. Aí, só para se ter uma ideia, o que está em vermelho é o que já está em funcionamento, o que está em amarelo está em implantação, são espaços dos mais diversos, desde museus temáticos até o próprio Palácio da Liberdade hoje é acessível e tem uma exposição interativa para visitação, biblioteca, arquivo, é um complexo bastante diverso e que também mobiliza hoje um público grande em Minas Gerais, já teve mais de 3 milhões e meio de visitantes. Pode passar. Os que estão em implantação, então, rapidamente, o Sena, o Centro de Ensaios Abertos, é um prédio de 11 mil metros quadrados que vai ser todo destinado para a criação de estúdios, para ensaios, ensaios temporários, processo de pesquisa, além de um teatro também para pesquisa, Centro de Informação ao Visitante, o Centro Cultural Oi Futuro, Escola de Design e Moda da UENG, da Universidade Federal do Estado, Museu do Automóvel, Museu Clube da Esquina e Centro de Referência da Música. E, como eu disse, é um comitê gestor. Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, eu, inclusive, queria cumprimentar o diretor-presidente do Instituto, que está aqui presente, de Omar, e com a equipe. A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais é um grande orgulho, é uma orquestra que foi criada em 2008 e já apresenta resultados extraordinários. Pode passar, por favor. É uma foto lá da turnê no Colom. Em 2008, então, foi criada a orquestra. A missão principal é o desenvolvimento e a difusão do repertório sinfônico brasileiro e universal. Desde o seu surgimento, a gente tem alguns números que são importantes, mais de 500 concertos para um público de aproximadamente 600 mil pessoas e do qual temos um número extraordinário que é aproximadamente 48,9% de forma gratuita, participando de forma gratuita. Algumas séries, e aí só para destacar e para mostrar que, além das séries que são apresentadas para os assinantes e para o público no teatro, existe uma gama de atividades que tornam a execução desse termo de parceria muito alinhada com a política pública. Então, aí nós temos os concertos didáticos, o Festival Tinta Fresca, que é voltado para estimular jovens compositores, laboratórios de regência para jovens maestros. Isso apenas para citar alguns dos programas da Filarmônica, e que tornam a eficiência, como eu disse, da aplicação da política pública. Pode passar. A partir de 2015, no final de fevereiro de 2015, a Filarmônica ganha uma sede nova, vai fazer a sua temporada já nessa nova sala de concertos, a Sala Minas Gerais. É um complexo cultural que está sendo entregue. São 14 mil metros quadrados com o prédio da sala de concertos. entregue, como eu disse, esse ano, e um outro prédio que vai sediar a Rede Minas de televisão e a Rádio em Confidência. É um complexo, como eu disse, tem também áreas de serviços, numa região que é central em Belo Horizonte, mas que não tem tradição na atuação cultural, então, também, um processo de descentralização na cidade. Pode passar, por favor. aí são algumas das imagens da sala Minas Gerais, e, como eu disse, 14 mil metros quadrados com esses dois grandes prédios, além dos outros de serviços. Pode passar. Aí a sala. A sala vai ter 1.400 lugares com tratamento acústico de primeira qualidade, um padrão internacional de uma melhor qualidade, e que vai alterar muito a rotina de Minas Gerais e de Belo Horizonte, porque amplia a possibilidade da oferta da música sinfônica, que tem imensa vocação em Minas Gerais. Nós temos um público extraordinário para esse tipo de atividade. Então, muda a rotina. Já vou terminar. Está na última... Muda essa rotina porque a oferta... Hoje, a Filarmônica se apresenta no Palácio das Artes, que tem uma agenda absolutamente inviável de atender a demanda toda. Então, acreditamos que isso vai mudar, abre a possibilidade do Circuito Nacional e Internacional das Grandes Orquestras e dos Concertos Sinfônicos também chegarem a Belo Horizonte de uma maneira mais permanente. Pode passar. A Fundação Clóvis Salgado é um outro... Nós temos um outro termo de parceria, também com o Instituto Cultural Sérgio Maniani. A Fundação Clóvis Salgado é um dos maiores polos de produção de espetáculos e, especialmente, óperas e concertos de dança, por termos três corpos artísticos, Orquestra Sinfônica, Coral Lírico e Companhia de Dança. E, então, em fruto disso, já há alguns anos nós temos o Centro Técnico de Produção, que é o ponto que eu queria destacar desse termo de parceria, que é onde são produzidos os figurinos e cenários e armazenados tanto para a guarda de acervo da própria instituição quanto para compartilhamento com a sociedade, porque isso também é feito, são feitas com a produção, isso comentava, com a Ana Flávia, a respeito das parcerias com o Teatro Municipal e com outras instituições no país e fora do país. Então, são galpões hoje que ficam numa cidade que se chama Sabará, uma cidade ao lado de Belo Horizonte, e o CTP está vindo para o centro, já estamos preparando galpões que estão no centro de Belo Horizonte junto a um outro equipamento da Fundação Cláudio Salgado que se chama Serraria Souza Pinto, que é uma área de eventos e isso vai ter também uma transformação muito grande, porque além dessa oferta nós vamos conseguir ampliar muito o aspecto de formação que é algo fundamental, é uma formação que é muito necessária nesse setor, poucas instituições oferecem formação nessa área, então isso também vai ser desenvolvido lá, e algumas imagens, pode passar, aí o Grande Teatro, pode passar, a Ópera Um Baile de Máscaras que foi feito, o Centro Técnico, aí é uma das imagens onde ele funciona hoje em Sabará, pode passar, temos ainda a Rede Minas que tem um termo de parceria com a DTV e esse termo ele está focado na produção do audiovisual e no desenvolvimento do segmento audiovisual, nós passamos por uma mudança grande nessa relação em função do concurso público que a Rede Minas viveu agora esse ano, com uma adequação para esse termo de parceria voltado para projetos especiais. Pode passar? E aí, para finalizar, limites e desafios, pontos que a gente acredita que são pontos de atenção e que devem ser enfrentados nos próximos períodos. primeiro, como a gente faz controle versus autossustentação das entidades, aquilo que eu falava, tem que ter o controle, mas como é que a gente garante essa autonomia e autossustentação? Como é que a gente consegue superar hoje, o cenário hoje de mais avaliações de processos do que de resultados, que é o grande desafio da criação dos indicadores, como é que a gente realmente supera esse processo, que ainda hoje se concentra muito na avaliação de processos, alinhamento com órgãos de controle, algo fundamental, como é que a gente também amplia esse diálogo, essa discussão, e acho, queria mais uma vez parabenizar, porque esse momento é um momento disso também aqui. Construção de indicadores para o setor cultural, que a gente já havia falado, amadurecimento da participação social, porque também há uma necessidade de discussão ampla com o setor para que a gente tenha um amadurecimento dessa participação social, e aí eu digo em todos os âmbitos, não só das entidades que fazem as parcerias diretamente, mas a própria sociedade civil, os conselhos de política, pública, como é que a gente faz uma participação social mais efetiva e mais qualificada, e como é que a gente garante a flexibilidade da gestão compatibilizada com os princípios da gestão pública. Então, na verdade, eu coloco mais questões que soluções, mas eu acho que são temas que todos enfrentam, e como eu disse, eu acho que são pequenas ações como as que a gente, algumas que eu pude selecionar aqui ao longo de ontem e hoje, que vão fazendo a diferença, que vão adequando e que vão tornando o instrumento cada vez mais efetivo e com resultados. Desculpem ter extrapolado o tempo e fico à disposição. Então, depois. Muito obrigada. Doutora Helena, muito obrigado por sua explanação. Tenho certeza que muito contribuirá para o incremento das parcerias de vários estados. O estado de Minas Gerais é um estado tipicamente da inconfidência da insurreição, mas isso, evidentemente, é uma crítica bastante construtiva. É um estado com muitas inovações e a gente vê, a gente sabe que o estado, desde o começo, ele afastou um pouco dos vícios da lei de OSS e abraçou a lei de OSIPS para implantar esse modelo de uma maneira inovadora e se vê que deu certo. E eu acho que é muito importante verificar na fala da doutora Eliana dois pontos que eu acho que são alguns dos gargalos da relação público-privada entre o estado e as organizações sociais. Primeiro, uma necessidade de uma inserção de uma nova cultura no agente público. Isso passa pelo que a doutora Eliana colocou de capacitação dos gestores públicos para que assimilem o espírito da lei das organizações sociais e no relacionamento com essas entidades privadas, não se afastem do princípio da lei que é a flexibilização da gestão mediante o agente privado frente à execução de uma atividade pública, mas evidentemente que sem se afastar dos critérios da probidade e da retidão, porque afinal de contas elas estão lidando e manejando recursos públicos. E a outra questão muito importante que eu gostei é uma preocupação de uma comunicação eficaz entre a administração pública e as organizações sociais nos vários modelos nas várias etapas de relação inclusive durante a execução do contrato de gestão que vocês usam outro nome por causa de que lá se aplica a lei de OCIPS. Muito bacana.